Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos fazer um cuscuz saboroso. Para começar, vamos colocar uma panela toda tapioca. Eu utilizei a tapioca granulada. Vamos acrescentar aproximadamente 600 ml de água. É isso mesmo, tem que hidratar bem essa tapioca. Depois vamos colocar os ingredientes restantes. Vamos aqui hidratar. Você pode ir mexendo enquanto a água penetra. Isso vai levar cerca de 10, 15 minutos. Depois nós vamos colocar uma garrafa grande inteira de leite de coco. Vou colocar todo esse leite de coco. Enquanto isso ele vai hidratando, você não acenda o fogo. Misture bem, se tiver algum carocinho você pode ajudar a dissolvi-lo. Acrescente uma xícara e meia de açúcar. Mexa. É assim mesmo, fica com uma boa quantidade de líquido. Mais um copo de 250 ml de leite, leite comum agora. Vamos ajudar aqui nessa hidratação, dando uma mexidinha. Quem quiser pode deixar a panela ali com esses ingredientes até por esses 10 minutos. E a partir daí então eu vou começar a colocar o restante dos ingredientes. Aqui eu acrescentei um pouquinho, uma porção pequena de cravos. Fica a seu gosto. Esse cuscuz ele fica bem macio, bem soltinho. Acenda o fogo e vamos cozinhar por aproximadamente 3 minutos. Coloque a metade da porção no pirex. Espalhe bem. E vamos rechear com leite condensado. Esse leite condensado, ele está um pouquinho escuro, talvez pelo tempo que já tem ficado armazenado. Mas ele está bom, está na validade. Talvez seja pela marca mesmo. Vamos colocar agora a segunda metade do cuscuz. Que ficou aproximadamente 3 minutos no fogo, você mexendo. Como se fosse um creme que você estivesse cozinhando. Mas é muito rápido, é só para que dê uma pequena fervida. Que assim evita dele azedar rapidamente. E também ele garante assim que ele fique bem macio. Bom, após colocar essa segunda parte do cuscuz, vamos colocar novamente leite condensado. Outra segunda metade também. E polvilhar novamente. E polvilhar com o coco ralado. Ok? Quem quiser pode polvilhar o coco também na primeira metade. Ok? Pode colocar alguns morangos decorativos. Foi o que eu fiz. E fica bem bonito e bem gostoso. Espero que vocês tenham curtido esta receita. É uma ótima pedida para um lanche da tarde. Bem saudável. E um pouco diferente. Não é pessoal? Porque aqui nós fizemos um recheio. Você pode variar esse recheio também com calda de morango. Adicionar então essa calda de morango com leite condensado. Ok? Aqui eu coloquei o morango mesmo natural. Para cobrir. Um beijo grande a todos. E não esqueçam de curtir o canal. E comentem. Deixe seu comentário aqui. O que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Qual a próxima receita. E também compartilhar com seus amigos. Um beijinho. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?